Com mais de 1,8 bilhões de usuários ativos todo mês, o Facebook é a maior rede social do mundo. O livro Facebook Marketing Guide, de Jeff Jabston, ensina como usar o marketing para fechar mais negócios e elevar as taxas de conversão, tanto no orgânico como através de anúncios pagos. Ele também ensina a diferença entre métricas relevantes e métricas de vaidade, como curtidas e seguidores, que apesar de importantes, não tem o poder de gerar resultados isoladamente. Aqui quem está falando é o Fabio Paradela, do site pipelearn.org. Estamos aqui para revolucionar a forma e a velocidade com que as pessoas aprendem sobre negócios. Aproximadamente 41% dos pequenos negócios dos Estados Unidos usam o Facebook como parte de sua estratégia de marketing, e 45% deles relatam ter tido sucesso. Diversas ferramentas nela permitem encontrar seu público usando localização, interesses e dados demográficos. Com o público na maioria entre 18 e 65 anos, o Facebook pode trazer uma série de benefícios, como por exemplo, aumentar a autoridade da marca, coletar feedback dos clientes, construir relacionamento com seu público, levar usuários até seu site, ser encontrado, criar anúncios segmentados, gerar divulgação boca a boca, mostrar expertise e etc. O livro também fala dos seguintes assuntos, as três ferramentas do Facebook, páginas, anúncios e grupos, como tornar um produto atraente dentro do Facebook, configuração e gerenciamento da página de negócios, o algoritmo do Facebook, como criar e gerenciar anúncios e muito mais. Se você quer mergulhar no restante do conteúdo, a PipeLearn preparou uma micro aula em vídeo animado sobre o livro, com todos os conceitos principais, de capa a capa. Basta clicar no link que aparece na tela. Lá também você vai encontrar um e-book ilustrado para baixar e estudar de onde quiser. Você pode acessar tudo isso de graça no nosso site PipeLearn.org. A PipeLearn é a nova forma do conteúdo. Não perca tempo, crie sua conta gratuita. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí